Olha o galo ali atrás, olha. Eu quero, eu quero, eu quero café. Muralha, biró. Quero café. Tatu. Florinha. Oh Deus bom, mais um dia de gravação e vai. Até de noite a gente aqui na fazenda. Com equipe rochedas. O povo está perguntando aqui. Eles são da equipe gato. E se tu, biró, é da equipe cão. Quem? Tu. É. Que du? Equipe cão. Não, porque o menino, o galo é da equipe gato. Porque ele tem sete vidas. E ele enterra as fezes dele, porque ele só caga e nos mata. E tu, você é da equipe cão. Cão de diabo, só se importa. Cão de diabo. Ele foi o Jacó que bateu com o cajado em você. Fique rapariga! Foi ele que disse, craca, rapaz! Que paí! Que paí! Que paí! Será que é bruto? A gente é...